Com população de 4 milhões e 400 mil pessoas, produto interno bruto de 12,6 bilhões de dólares, expectativa de vida de 79 anos e taxa de alfabetização de 95,9% da sua população, a Palestina quer ampliar relações comerciais com o Rio Grande do Sul. Tem que ver com relações bilaterais, como países árabes, com patrocínio da Câmara de Comércio, também estamos promovendo uma conferência, um fórum econômico em março e também dirigir um convite em nome da Câmara e em nome do Conselho dos Embaixadores Árabes para que o Rio Grande do Sul estevesse presente com suas empresas para promover o comércio entre o Estado e os países árabes. Para o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, o Estado se fará presente no Fórum Econômico. O Rio Grande do Sul é um Estado muito aberto e receptivo. Nós temos aqui cerca de 15 mil descendentes de palestinos que ou são refugiados, ou vieram como imigrantes e foram muito bem recebidos aqui pelo Rio Grande do Sul. E isso faz com que nós tenhamos também uma proximidade com a Palestina e agora houve esse convite para que nós participemos então em março em São Paulo de um encontro econômico com o povo árabe. E nós vamos procurar como Estado estar presente nesse encontro, participar e quem sabe estreitar os nossos laços comerciais também. Legenda Adriana Zanotto